A esquerda é hipócrita. A esquerda está cheia de dinheiro em dólar, guardado em paraíso fiscal. Tenha paciência. Falta, olha, falando em conexões pelo mundo, hoje foi anunciado, inclusive, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Depois de 25 anos de negociações, hoje os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram, em um evento no Uruguai, que chegaram a um acordo para a zona de livre comércio entre os dois blocos. O anúncio ocorreu na cúpula do Mercosul, em Montevideo, como eu falei, com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O acordo elimina tarifas sobre 90% dos produtos comercializados entre os blocos, beneficiando setores como automotivo, europeu e as exportações agrícolas sul-americanas, abrangendo 700 milhões de pessoas. Antes de entrar em vigor, o acordo precisa passar por revisão legal, tradução para 23 idiomas diferentes, assinatura formal e aprovação legislativa em cada um dos países membros. Vou começar aqui contigo, Darcio. Cria sua análise sobre esse acordo e será que para o Brasil ele vai ser benéfico, vai ser interessante? A torcida é para que saia do papel? Olha, na verdade a gente precisa saber se isso é verdadeiro, porque aparentemente é uma jogada política para pressionar o Donald Trump. Ou seja, a França, o Macron já gritou. Na verdade ele está preocupado com a concorrência. Mas a Espanha e a Alemanha estão gostando, porque o Trump, assim que ganhou a eleição, ou até mesmo antes de ganhar, já tinha dito que faria taxações. Portanto, a Alemanha e a Espanha estão gostando desse acordo, porque isso abre para eles um mercado que pode faltar nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo. Então, aparentemente, é uma jogada para pressionar o Donald Trump nessa medida que ele quer adotar de taxação dos produtos importados nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo que é uma jogada, é só um discurso político? Porque cada um desses aforamentos, cada um desses acordos, e é muito produto, vai ter que ser aprovado nos parlamentos de cada um desses países. Não tem data para isso começar. Portanto, assim, aparentemente é um blefe. Esse acordo, ele simplesmente foi anunciado. É como se fosse uma proposta de intenções. Eu não sei, necessariamente, se isso vai sair do papel da forma como está sendo proposto. Mas, sim, para o Brasil, isso pode ser bom. Como eu estou te dizendo, sendo um blefe, eu não duvido de nada. Inclusive, uma intenção do atual governo Lula de tentar acalmar os mercados. Porque isso aí, obviamente, vai resultar em variação cambial, entre outras coisas mais. Vamos aguardar, Vitor Brau, dar tempo ao tempo, como diriam os meus avós. E você, Consta, o que acha desse acordo? Olha, então, é um acordo que vem sendo costurado há muito tempo. É muito difícil fazer esse tipo de acordo, porque é paradoxal se parar para pensar. Um acordo de livre comércio, hoje em dia, tem 30 mil páginas. Regula sobre tudo. Por isso, a insatisfação de um Milley. Um Milley só ficou mais perplexo e incomodado, além desse acordo em si, com o discurso do Lula. Que viralizou hoje a reação dele, colocando a mão na cara. Meu Deus do céu, o Lula está meio gaga, que nem o Joe Biden, até. Ele não consegue nem falar, nem ler o que passam para ele pelo script. Então, o negócio realmente é vexaminoso. Mas ele vai numa direção, Brau, que não é o fim do mundo, do ponto de vista de um liberal. E um termômetro é o seguinte, o Macron não gostou muito. Se o Macron não gostou muito, é sinal que os produtores rurais, todos subsidiados e protegidos na França, pelo CAP, que é a política que eles têm lá, estão insatisfeitos. É sinal, então, que para os produtores brasileiros não é tão ruim. Abre-se um pouco o mercado da União Europeia para esses produtores brasileiros. É muita regulação no mundo todo. Tem essa questão que o Darcy trouxe do Trump com as ameaças, então a Europa correu para fechar o Mercosul. Então, de novo, o Milley, sim, ele está com alguns projetos, alguns planos, para reformar de forma realmente revolucionária esses acordos e o próprio Mercosul. Ele chama o Mercosul de camisa de força hoje. E eu já usei essa expressão também para me referir ao Mercosul em vários textos no passado. Uma camisa de força ideológica, muitas vezes, que serve para criar barreiras, a entrada, reserva de mercado para quem já é produtor estabelecido e amigo do rei, em vez de ter realmente um ambiente de livre comércio. Então, tem muitas coisas erradas, tem muitas coisas pendentes. É muito complexo. Os caras estão há anos e anos tentando montar esse arcabouço. Melhoram algumas coisas, outras nem tanto. E a essência em si não é endereçada. A essência é diminuir o grau de protecionismo e de reserva de mercado e de subsídio e de tarifas. E por aí vai que o Brasil, infelizmente, é recordista. A gente já vai mostrar a cena aí do Milley reagindo ao discurso do Lula. É impagável mesmo. A gente vai falar disso. E o acordo em si, o Fabi, o que achou? Bom, a gente precisa lembrar aqui que no governo Bolsonaro foi feito, foi assinado esse mesmo tipo de acordo em 2019, com o ministro Ernesto Araújo e, obviamente, no presidente Bolsonaro. E ali havia uma tendência muito mais fácil de se lidar, porque não pagava tanto pedágio ideológico. Tanto que nessa reunião e nessa nova assinatura, o Lula fez questão de destacar que ele tem lá o acordo junto com a França, que tem aquelas preocupações ambientais e aquele blá, 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 que a gente sabe que é pauta ideológica, que na hora do vamos ver de realizar um negócio, isso não ocorre. A grande sistema de dificuldade aí é que você tem esse acordo, mas quando você vai ter em prática, como disse o Darcy aqui, você tem que colocar isso para cada país, então, assinar esse acordo. E, obviamente, cada país tem um interesse nesse momento no mundo, devido às fragilidades que são apontadas. Então, tem país que está com problema energético, tem país que está com problema econômico, e assim nós vamos. Para o Brasil, seria muito interessante, obviamente. Por isso que brilha nossos olhos, apesar de tudo, porque para nós a importação, a competitividade dos alimentos brasileiros não tem para ninguém nesse aspecto, é por isso que os franceses gritam, porque eles não têm como competir, e nós traríamos para cá algo que está faltando, maquinário, veículos, ferramentas, que aqui é tudo um preço estrondoso. Então, seria mágico olhar para isso e ver essa nova realidade. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. E aí, para resumir bem, eu acho que essa cena do Milley colocando a mão e falando, meu Deus do céu, como é que esse homem consegue falar, porque deram para ele frases muito cumpridas, e o Lula já está na fase que tem que ver as frases que dão a ele para ele falar, e também se tem muitas sílabas, porque ele come a metade, imagina traduzindo isso. A beleza que é ter o Lula lá. Nossa, maravilhoso, gente. Bom, vamos mostrar então essa cena. Coloca aí na tela para a gente, Cláudio, por favor, como foi o Javier Milley escutando o discurso do Lula, hoje no Mercosul. Interconectado com a América do Sul e com os grandes temas da agenda global. Os projetos do FOSEM são estratégicos no esforço de redução das assimetrias e de maior aproximação entre nossos países. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar o compheiro Pepe Muxica. Em um discurso histórico na ONU, em 2013, Pepe dizia, e eu repito, sou do Sul e venho do Sul, a esta Assembleia. Carrego inequivocamente aos milhões de compatriotas pobres nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampos. A liberdade em todas as suas manifestações é componente essencial de uma democracia sadia. Mas ela deve vir associada à proteção dos direitos e às liberdades de outros e à da própria ordem política. O Brasil já apresentou sua nova contribuição nacionalmente determinada que abrange todos os gases de efeito estufa e setores econômicos. Assumimos a meta ambiciosa para 2035 de reduzir emissões de 59% a 67% em relação a 2005. Vamos lá, Dárcio Bracarense, que nos diz da cena. Dárcio. Olha, na verdade, tem pouco a dizer. Porque, afinal de contas, imagina você escutando de um sujeito que lidera um regime que prende pessoas por manifestação, prende deputados, que indicia deputados por aquilo que eles dizem na tribuna, que persegue várias pessoas, e você é presidente de um país que abriga vários refugiados. Imagine você escutando aquilo. É para tomar um engove, um plazil, e tomar um vonal junto ali, botar debaixo da língua, para poder não passar mal. Deve ser torturante. O Milley foi torturado. Ele poderia ir buscar o pessoal da Lixinha Internacional, alguém, porque aquele momento ali foi um momento de tortura. E o Lula, que lidera um governo que tem um recorde de desmatamento da Amazônia nos últimos 15 anos, falando de agenda ambiental. Eu não sei se vocês repararam, mas a NDC aí já foi para 2035, né? Então, daqui a pouquinho, eu acho que até 2026, essa meta aí chega até 2040. A agenda 2030, aparentemente, já foi para as concursas. Só lamentar, eu concordo com o Constantino, o Lula e o Biden, em certa medida, são semelhantes. Fala, Constantino. E além dessas ladainhas todas, esses acenos que a Fabi já tinha mencionado também, essa agenda ideológica para agradar os marineiros, hipócritas e tudo, repararam ali que num trecho ele fala das liberdades, e sempre, isso já é uma coisa manjada, sempre que alguém... Bom, a Miriam Leitão virou meme por conta disso. Sempre que alguém joga um manch, a conjunção adversativa, você olha o que vem depois, que é o que realmente a pessoa está querendo focar. Olha, a inflação foi alta, mas eu gosto do Lula, preciso defendê-lo, então isso não é tão ruim. O Lula falou ali, as liberdades são importantes, mas, mas, desde que elas não atendem contra a liberdade dos outros, que é um preceito liberal clássico, há 300 anos pelo menos, e da ordem política, alguma coisa assim, da ordem política social vigente. Ali o Milley, como libertário anarco-capitalista, deve ter quase saltado da cadeira, porque essa é a definição do coletivismo, que vem servindo de pretexto para a turma lulista do STF avançar com a censura, e chamar tudo de ato antidemocrático. Você criticou o ministro Alexandre de Moraes, você está atentando contra a democracia, porque está colocando em perigo a ordem social, política vigente, blá, 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 blá. Isso é discurso típico de visão totalitária, que não aceita dissidência, crítica, pluralismo para valer. Então o Lula coloca ali, porque, enfim, é um petista que escreveu essas porcarias, e a forma do PT de pensar é essa. A sua liberdade acaba até onde eu quero continuar no poder sempre. Não venha você ousar nos criticar e tudo mais, porque isso atenta contra a ordem política, social, e blá, blá, blá. Isso é típica mentalidade autoritária de quem não aceita a liberdade de expressão, de fato. E, Toffoli, jogar alguém da ponte ou bater na mulher não faz parte da liberdade de expressão. Tem que lembrar essas coisas. Hoje o consumo de LSD devia estar alto lá, porque eles foram para 1912, ferrovia e comunicação e robôs, e olha o negócio ali, como diria o Serrão, o bagulho estava pesado hoje ali. Meu Deus do céu! Então, Brown, são essas as figuras que estão discutindo, só não empurrando a história do Brasil, apontando o norte, que, na verdade, é o sul. E você, Fabi? O que achou das reações do Milley? Olha, eu me senti representada, viu, Milley? Mas esse sofrimento eu tenho toda vez que eu vejo o Lula na tentativa de falar, né, gente? Porque ele não está quase mais falando. Eu me sinto desse jeito ou pior, tá? Então, é bom saber que tem até um argentino sentindo o que nós sentimos todos os dias, né? Para mim é um suplício, mas a gente tem que assistir o Lula por ordens do ofício, é obrigado a fazer isso, mas vou te falar, eu separei aqui a fala do Milley também nesse mesmo evento, olha a diferença, bem curtinha. Vamos apresentar um projeto para baixar tarifas, né? Flexibilizar o comércio exterior, olha que coisa fácil de fazer, e criar agência para controlar o tráfico de drogas nas fronteiras. típico, né? Três medidinhas, né? Acabou, papum, né? Não precisa daquela ladainha toda. Então, realmente, para o Milley, para nós, brasileiros, temos pelo menos 50, 60 milhões de brasileiros, acho que agora é muito mais, que realmente não aguentam mais ouvir esse homem dizer de um Brasil que não existe, não existe o Brasil que o Lula vende. E qual que era a principal, assim, o que ele deveria ter defendido depois da zorra do Carrefour, lá, com os franceses? Ter defendido a soberania brasileira, ter dito da beleza, né, do alimento brasileiro que produz com energia limpa e etc. Eu me lembro isso na boca do Bolsonaro, bastante, aliás, tá? Então, Lula, se quiser um dia agradar o povo, estiver pensando nisso, assiste com o mestre, tá? O mestre é Bolsonaro nesse sentido, tá bom? Desde não me liga. Assista também o Bradock Show ao vivo. Vamos voltar a falar aqui do acordo do Mercosul com a União Europeia. Chegou aqui pra gente uma manifestação do deputado Pedro Lupião, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, falando sobre os impactos pro agronegócio brasileiro desse acordo anunciado hoje. Vamos ver. Tema do dia, acordo do Mercosul-União Europeia, firmado em Montevidéu, importante ressaltar, destaque para a agropecuária brasileira, até como um reconhecimento da qualidade da nossa produção agropecuária, cotas importantes de diversos produtos, destacar absolutamente a carne, que terá uma cota importante de entrada no bloco europeu, mas mais do que isso, é importante ressaltar que mais de 90% das tarifas são desgravadas, ou seja, vamos isentar tarifas entre a União Europeia e Mercosul de muitos produtos, inclusive das frutas, por exemplo, é um bom exemplo para dar aqui pelo Brasil, e importante ressaltar, ponto super importante, nós estamos de olho, de olho no protecionismo europeu, que pode atrapalhar um tratado que é negociado há mais de 20 anos, nós conseguimos, a CNA pleiteou, o setor pleiteou, e nós conseguimos incluir um mecanismo de reequilíbrio de concessões para evitar que o protecionismo europeu, medidas unilaterais de protecionismo europeu possam impedir a concessão do tratado, ou seja, possam prejudicar o que foi negociado durante tanto tempo, então é importante ressaltar que além das cotas, além das tarifas, nós temos a questão da inclusão dessa medida de reequilíbrio de concessões para que unilateralmente a Europa não possa criar problemas. Fica de olho agora, estamos de olho na questão da ratificação pelos Estados-membros, isso tem que passar pelos congressos de todos os países do bloco europeu, bem como aqui do Mercosul, e nós já tivemos manifestações importantes hoje, da França, da Polônia e da Itália, para nossa surpresa, contrárias ao tratado. Isso é importante relembrar, eles estão passando por uma onda de protestos de produtores rurais que não aceitam a competitividade que chegam aos nossos produtos lá na Europa, esses protestos deixam muito claro a contrariedade dos produtores europeus que mesmo com muito subsídio, com muito subsídio, quase 15% de subsídio, no caso da França, não conseguem manter a competitividade com os nossos produtos que chegam mais baratos lá, é uma questão de comércio, é uma questão de mercado. Vamos lembrar que esse tratado foi, essa questão das cotas e das tarifas, por exemplo, da agropecuária, foram negociadas lá atrás, ainda pela ministra Tereza Cristina, e foram mantidas nesse tratado assinado hoje. É importante a gente perceber os movimentos geopolíticos para que, quando passar pelos parlamentos, seja do Mercosul ou da Europa, a gente tenha a aprovação desse tratado para que ele possa vigir, possa valer. É um importante bloco, abriria uma chance comercial extremamente positiva para o Brasil, e eu espero que, obviamente, que isso dê certo em prol da agropecuária brasileira. Perfeito. É a palavra do deputado Pedro Lupion, que é o presidente parlamentar do agronegócio. O que achou, Constantino, dessa manifestação? Então, eu não tinha visto e vai ao encontro do que eu falava. Tem alguns pontos positivos que beneficia, principalmente, o nosso agro por ter mais acesso ao mercado europeu. Ponto. Isso deve ser comemorado. Tem vários outros problemas que já apontamos, eu não vou me repetir, que, obviamente, o parlamentar deixou um pouco de lado porque ele está tentando ver o copo meio cheio e focou ali no que interessa para a pauta deles e está certo em fazer isso. Nós estamos vendo a coisa abrangente e apontando os defeitos também. Eu não posso deixar de passar, Brown, um ponto interessante que a minha amiga economista Renata Barreto apontou. Um jornalista do Globo, Renan Brites Peixoto, escreveu o seguinte, Brasil, nenhum acordo com a União Europeia fez o dólar recuar no Brasil. O mercado é composto apenas por canalhas ambiciosas. A Renata escreveu, esse tipo de ignorância sobre o que é o mercado está impregnado no jornalismo. Como uma pessoa que não entende o básico pode te informar corretamente? É impossível. E eu vou além, né? Para virar jornalista hoje em dia do Globo, desse antro aí que virou o Globo, tem que ser analfabeto funcional e militante esquerdista para falar um negócio desse. Mercado de canalhas. O cara não entende o funcionamento do mercado. O próximo passo é ele chamar a lei da gravidade de malvada. Eu não sei, entendeu? Então, é um negócio tão tosco. O mercado, o turma do Globo, não saiu festejando esse acordo do Mercosul por vários motivos. Entre eles, temos coisas ruins para apontar. Ele vem sendo engendrado há mais de duas décadas e ele não vai ser implementado amanhã e não vai trazer divisas enormes depois de amanhã. Não é assim que funciona. O mercado é formado, ao contrário do Globo, que é formado por gente como Miriam Leitão, arrogante, que dá lição de moral para os agentes do mercado. O mercado é formado por gente, via de regra, muito bem preparada e remunerada para acertar, para fazer conta, para tentar antecipar o futuro. Então, olha o nível do nosso jornalismo. É um negócio realmente assustador. O deputado, o Brown, aponta coisas positivas, sim. Mas, de novo, muito cedo para festejar, temos que esperar para ver a implementação, a execução disso e se vai realmente se traduzir em ganhos líquidos para o Brasil. Perfeito. Deixa eu mudar de assunto, olha só, falar sobre, aproveitando até que o Darcy falou agora há pouco sobre Donald Trump e essas relações pelo mundo, olha só essa declaração. Uma autoridade russa disse à agência de notícias RIA que os trabalhos do novo sistema de liquidação do BRICS, que é aquela ideia que foi proposta pelo Lula, de moeda única, de um sistema de transações do próprio BRICS, essa fonte russa diz à agência de notícias que os trabalhos para esse novo sistema de pagamentos do BRICS vão continuar, apesar da ameaça do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de importação de 100% aos países que tentem utilizar esse novo sistema. Alexander Pankin, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, diz que o BRICS está trabalhando em um sistema de liquidação no lugar de uma nova moeda internacional. O BRICS estuda a redução da dependência do dólar americano devido, supostamente, à vulnerabilidade financeira em caso de hostilações na política econômica dos Estados Unidos. Pelo menos essa é a justificativa formal do bloco para essa tentativa de substituir o dólar americano. E nos dias da sua fala do ministro russo, ele diz que os BRICS não vão mudar de ideia, vão seguir nesse plano dado pelo Lula. É, curioso porque há pouco tempo eles tinham dito que a ideia era do Lula. E eu já desconfiei, imaginei que não era do Lula porque o Lula não tem ideias. O Lula, ele faz o que o Xi Jinping e o Putin quer e ele vai fazer e ele cumpre ordens. E ele está com a ideia fixa, está com a ideia fixa e ele fica repetindo isso o tempo todo. Eu acho que ele não faz muita ideia do que significaria mudar aí o padrão utilizado para o comércio mundial. O padrão esse que passou a ser utilizado depois da Primeira Guerra Mundial que era o padrão ouro passou a ser o padrão dólar. bem, olha, eu aqui aproveito para poder fazer um comentário acerca do último assunto que foi a fala do Pedro Lupion. Isso é importante vocês perceberem. O Pedro Lupion ele acabou de ser reconduzido à liderança da Frente Parlamentar da Agropecuária e seria muito importante que ele observasse esse tipo de movimento do governo porque ele tem feito uma administração muito coerente, segura, tranquila, muito equilibrada e tem conseguido avançar muito com as agendas do agro apesar de um governo comunista. Porém, eu observo, por exemplo, que a FPA ela procura evitar algumas pautas por exemplo como a pauta da liberdade de expressão ou como a do armamento tão cara para os produtores rurais. E veja que enquanto os produtores rurais estão buscando diálogo buscando encontrar uma saída para a sua produção o governo ele avança com as suas pautas ideológicas nesse caso aí numa aliança com os BRICS com esse eixo do mal como o Rodrigo Constantino apelidou. Então é importante que todos os setores percebam como que existe um alinhamento numa verdadeira guerra aos Estados Unidos. O que está acontecendo hoje nada mais é do que o reflexo de um mundo que nunca deixou de ser bipolar. Existe uma guerra contra a economia americana contra os Estados Unidos e o Lula a gente só está fazendo aquilo que foi mandado. Ele é uma espécie de office boy desse sistema assim no soviético. Vitor Brown. Diga, Fabi. Bom, eu ia dizer eu ia emendar aqui o que o Darcy falou e ia emendar uma piada porque na verdade o Lula obedece os russos os chineses e a Janja. Vamos lembrar aqui que Janja determina muitas coisas. Vai que Janja cisma que o dólar tem que deixar desistir. Não sei. Ai, ai, ai. Isso pode acontecer. Estou brincando mas não estou porque está nesse nível. O pessoal que votou no Lula deveria pleitear o homem no cargo porque não é ele que está no cargo. Ele só está lá para fazer as bananices ou melhor as petetícias que a gente já deveria estar enjoado. mas a gente sabe que a realidade ainda mais com o Trump essa batalha do dólar o dólar é um ativo. É muito difícil conseguir isso e os russos e os russetes se tiver russetes por aqui vocês me perdoem mas a gente sabe que isso também está alinhado lá com aquela pauta de Mangaya também está alinhado com a pauta dos nacionalistas brasileiros que eu não sei porquê eu acho que eles também estão sendo cooptados supostamente pelos russos. Tem indícios. E você como você está quer estudar essa fala do ministro russo? Bom eu acho que vai ser interessante acompanhar os próximos passos de cada lado que o mundo está vivendo uma espécie de guerra fria 2.0 não há dúvida que o Brasil lulista entrou para o eixo do mal e aí Darcy eu não quero esses créditos Ronald Reagan chamava essa turma de eixo do mal The Axis of Evil então eu estou apenas reproduzindo aquilo que o Reagan Não é porque naquela época vivíamos no mundo bipolar e aí hoje eu vou buscando eu entendi Sim, sim então é um eixo do mal são regimes nefastos autoritários assassinos ditatoriais China Rússia Irã e o Brasil está lá com esses amiguinhos com esses companheiros e vai desafiar e vai peitar e vai desafiar o Trump como disse o ministro do PT ele que não se meta vai ver o que é bom deve estar sem dormir o Trump então assim vai pagar para ver isso é aquele jogo de chicken de carro que é muito comum nos Estados Unidos na época do Grease vamos falar dos filmes de antigamente um carro virado para o outro e aí acelera na direção um do outro para ver quem pisca antes quem sai da frente se vocês acham que é o Trump que vai piscar boa sorte mas o Trump não vai ficar de braço cruzado vendo esses países brincarem de se afastar do dólar e mesmo assim o Brown eu quero perguntar onde será que o Wesley Batista depositou 300 milhões de dólares foi na Suíça não foi num banco russo em rublos não é mesmo nem o PT quando vai roubar quando vai acumular caixa dois nem eles usam Yuan Remimbi Rublo e sei lá qual é a moeda daquela porcaria daquele Irã que destruiu o legado da Pérsia esses ayatolais chiitas malucos então o Brown a esquerda é hipócrita a esquerda está cheia de dinheiro em dólar guardado em paraíso fiscal tenha paciência assista também o Bradock Show ao vivo Bradock Show